Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você que acompanhou o vídeo passado viu que a gente abriu a ETB, pessoal, Elite Trainer Box de 151 aí do nosso amigo Zord, né? E eu falei que hoje aqui seria o segundo vídeo desse Versus, né? Qual vai ser a melhor, que teve o melhor resultado das duas ETBs? A de 151 do vídeo passado ou agora aqui a de Evoluções em Paldeia, rapaziada? Então como sempre aí, começar o vídeo agradecendo o nosso amigo Zord. Obrigado Zordão por ter mandado esse produto aqui pra gente abrir, né pessoal? Agradecer aí nosso amigo. Como sempre as ETBs, ela vem com um livretinho falando aí sobre as cartas da coleção, pessoal. É bem legal isso aqui pra você acompanhar as cartas que você já tem, né? E aqui vem aquele negocião que a gente tira aqui os pacotinhos e tal. A carta promo é essa daqui, olha que carta linda, que carta bonita. De Evoluções em Paldeia do Pikachu com os três iniciais, muito top. O códigozinho aqui vamos manter pro Zord. O Slivão, o Zord, deu pra gente. Então muito obrigado Zordão, valeu irmão, tamo junto, cara. Slivão eu uso demais, cara. Fico muito feliz quando eu ganho Slivão. Fico muito, muito, muito feliz quando eu ganho Slivão. Dadinhos e o negocinho de jogar. E aqui o principal, rapaziadinha, que são os pacotitos, que são os pacotinhos. Vamos abrir aqui. Então, ó, Elite Trainer Box de Evoluções em Paldeia do nosso amigo Matheus Zord. Beleza, pessoal? Vamos abrir aqui os pacotinhos dele. Torcer pra que venham coisas boas, torcer pra que saia cartas maneiras. Lembrando que essa coleção também já é do bloco Scarlet Violeta. Então, todo pacotinho vem pelo menos uma Reverso. Tem mais chances de vir aí cartas boas. Então, vamos lá e dale que dale. Já começando aqui, ó, com o Falinks Reverso Holográfico e o Rabisca Rara Holográfica. Segundo pacotinho do Menino Zord. Você acredita que essa coleção eu não lembro mais, cara? Evoluções em Paldeia. Acho que foi a segunda, né? É a coleção SV2, né? A segunda coleção do bloco. E eu realmente já não lembro mais. Olha aí! Outra rarinha! Outra rarinha Lican Rock, boa! Eu realmente, cara, de verdade, pessoal, eu não lembro mais as cartas dessa coleção, o que que vinha. Se me falta alguma coisa, deixa eu até ver aqui, ó. Caraca, da parte regular só falta uma carta pra mim. É o Ting Lu Exis. O resto, tudo as cartas do fim. Falta quase todas, né? Um monte. Caraca. Essa coleção eu realmente passei rápido por ela. Frigobar, Sluver, Ace Q, Hermo Calamentoso, Reverso Holográfico e Hydreigon, Rara Holográfica. Prime Meep. Tan de Maus. Essa carta tá carinha, apesar de comum. O Ingo, Reverso e Tinktan. Não sei falar não, cara. Eu nunca decoro falar o nome desses Pokémon aí, cara. Tiki, Tiki Tok, Tiki Tak, Tinkan Tunk, sei lá. Saiu ele ali, saiu ele ali. Olha lá, mais um Tiki Tok aí, ó. Tem vários Tik Tokers nessa coleção. Que bacana, hein? Que bacana, hein? Vamos. Pineco, guardando o portal. Kiloatrel, Azul Maril e Reverso Maril. Mais um pacotinho, vamos lá. Estou gravando aqui esses dois vídeos no Domingão. Não sei quando vocês assistiram o primeiro. Hoje é aqui que você está vendo esse segundo. Saiba que os dois foram gravados em um domingo. Heracross, Reverso Holográfico da Super Vara e Bax Calibur, Holográfica. Nimble, mais um Tik Toker. Shrudli, Giacomo, Talonflame e Reverso Gotita. Reverso Holográfico Gotita. Uma ultra rara por enquanto. Na ETB de 1.5.1 tiramos três, né? Três ultra raras, mais duas energias holográficas, que é considerado também. É como se fosse cinco hits ali. Vamos ver a quina de hoje. Gotilete, Passemia e Reverso. Glimete. Frigobar. Magnemite. Dendra. Raichu, da hora pra caramba essa carta bonita. E Relor! Reverso Holográfico. O famoso... Visorinho rola bosta. Dá ali, rapaziada. Bora lá. Pô, o Zordão podia tirar esse Tinglu, né, velho? Trocava comigo. Fechava a parte regular. Ropipi. Makuhita. Palocendi. Brilhou, Pikachu. Hydreigon, rara holográfica novamente. Esse Tinglu aí, falar pra vocês. Lá no like, acho que eu vi uns 15 dele. Não tinha um sem pontinho branco. Você acredita, rapaziada? Ô, cartinha difícil. Pincurchin. Deino. Great Ball. Bombeardier. Skiplum. Reverso Holográfico do Corviknight. O Zord, rapaziada. Ele também vai tentar fechar o Master Set das coleções a partir da Scarlet Violeta 1, né? Então ele vai estar comigo nessas jornadas aí. E eu pretendo fazer uma coisa em janeiro. Janeiro ou fevereiro. Porque eu quero ver se ele vai querer me acompanhar. Artazon Reverse. Eu quero só ver se ele vai querer me acompanhar. Porque vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, uma loucura, rapaziada. Gotita, hein? Vamos lá. Gotita. Sneasel. Mabostif. Reverso Holográfico. Gyredos. World Worm. Ó, deixa um comentário pra você que na sua infância você jogava Worms. Quem nunca jogou Worms? Quem não jogou não teve infância, moleque. Love Disc. Wingo. Shinx. Tauros de Paldeia. Luxio. E Reverso Holográfico do Monkeyzinho. E rapaz, por enquanto, o Mutra Haro é só, hein? Acho que a de um 5-1 vai ganhar. Monkey. Super Vara. Corvik Knight. Rock de Reverso. Spiritomb. Rara Holográfico. Famoso Bait. Vamos lá. Ropip. Hooper de Paldeia. Vesp Queen. Brilhou. Pikachu Reverso Holográfico. Opa. Temos aqui Secretinha Rara. 253. Eu vou olhar um spoiler aqui. Olha, uma carta que eu já tenho, então eu não sei qual é, porque eu tô com a minha listinha aqui das que eu não tenho. Quem vem? Oh, gruxa! Treinador Full Art. Treinador Full Artzinho pro Zordão. Boa. Essa é da hora, essa é da hora. Carta massa, carta massa. Rapaz, não tá superando a ETB de um 5-1 não, mas carta boa. Saiu uma carta boa agora. O Lican Rock era mais comumzinho, né? O Lican Rock era mais de boinha. Mas a gruxa aqui, top. Caio, por que você não tá gritando muito empolgado e tal? É que hoje eu tava bem mal, rapaziada. Hoje eu tava bem mal mesmo. Eu tô procurando não abusar muito aqui. Tô tentando ficar mais quietinho. Tá de bud. Hoje eu estou tentando ficar mais quietinho. Vocês me perdoem. Que hoje a coisa foi complicada, pessoal. Bem complicada mesmo. Vamos lá. Magnemite. Começando com Magnemite. Knackly. Nimble. Mabostif. Quaxwell. Quaxley Reverso. Temos mais dois pacotinhos, cara. Tomara que venha pelo menos mais uma, né? Sair três ultra rara é legal. Três ultra rarinha é bacana. Duas acho que é pouco, né? Bastante pacotinho. Só duas. Sacanagem. Volta o herbinho. Clavel. Miss Drivus. Vesp Queen. Só se tiver no último. Curve Square. Reverso holográfico do Knackly, que tem dois, viu? O Knackly tem dois, rapaziadinha. Só avisando vocês dessa coleção. Os Tik Tok lá também tem dois. Ó, o último pacotinho. Cara, era bom vir mais uma, né? Podia vir mais uma, cara? Vai ver que o cantinho é igual de um 5-1 e... Focou? 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 Ó lá. O cantinho é igual de um 5-1 e de Fenda Paradoxal. Sharkadet, que também tem dois, eu acho. Croagank. Tropius. Ih, Zordão. Só veio duas ultra raras mesmo nessa, hein? Um 5-1 ganhou. Raichu. Reverso holográfico. Malshould. Um 5-1 ganhou, rapaziada. Conta nos comentários em qual delas que você apostou. Mas aqui na ETB, de Evoluções em Paldeia, só veio duas ultra raras. Uma foi o Lican Rock, mais discretozinho. E a gruxa, muito legal, secreta rara, treinador full art aí do fim, que show de bola. Zordão, espero ter agradado um pouquinho. Obrigado por mandar esse produto aí pra gente abrir. Muito obrigado pelo presente aqui do Zislivão. Tamo junto. E muito obrigado, pessoal, a todos vocês que assistiram esse vídeo. Valeu demais, é nóis. Tamo junto sempre. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Fui. Fui.